Fala galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Sneak.io que é o mais novo joguinho da cobrinha madeirão É o seguinte, hoje eu vou jogar com o Ice Dragon o dragão de gelo no background preto madeirão Bora jogar no modo reviver que quando eu morro eu revivo com metade da massa foi lá! Começando aqui a partida com a minha minhoca minha cobrinha dragão congelado Mano, eu gosto de utilizar o background combinando com a minhoca background preto combina com a minhoca azulona porque dá para enxergar ela muito bem já vem aqui, já vem pegando um pouco de massa cuidado para não bater Mano, eu quero crescer rapidão e quero tentar bater meu recorde que é mais de 230 mil pontos já vem e elimina a minhoca gigantesca vem aqui e pega toda a massa dela bem de boinha para a gente não se atrapalhar e não morrer não se esqueça galera, deixa o like e se inscreva no canal porque o Abut sempre está trazendo joguinhos maneirões de joguinhos de cobrinha e joguinhos da minhoca tem uma irmãzinha minha, já bateu aqui eu já venho e pego toda a massa dela Mano, e se eu vim aqui? Caraca, quase que eu eliminei era primeiro lugar? é a primeiro lugar é que eu tenho que eliminar ela, mano cuidado cuidado para não morrer que está cheio de minhoca esperta aqui, velho morreu o que é isso, velho? a gigantesca morreu, velho e ela estava muito gigante vamos pegando toda a massa dela cuidado para bater quase que eu bati ela estava muito gigante vem aqui, pega toda essa massa quarto lugar, boa demais terceiro lugar, 61 mil pontos com a minhoca dragão congelado ou dragão de gelo, né? pega a poçãozinha de velocidade pega a poçãozinha de visão e vamos mitando deixa o like e se inscreva no canal sempre deixa o like, cara ajuda demais o Abut correu bestona faz a curva, quase que eu morri cuidado, cara e se eu tentar eliminar essa gigantesca aqui, mano? deixa eu pegar a poção de aumentar o campo de visão já estou, né? ah, mano como assim, cara? bugou e morri? bora voltar estou aqui de volta, mano vacilei e morri cara, o controle desse joguinho aqui esse joystick não é muito otimizado, cara ele é meio ruim os desenvolvedores tinham que arrumar isso porque é isso que faz eu morrer, cara ainda mais que eu fico arriscando igual um louco, velho aí, ó eliminei lá cuidado eliminei também mioka macaco vem pegando toda a massa dela ih, o jogo está bugando um pouco, hein, mano? cuidado, cara cuidado que o jogo está dando uma bugadinha deixa eu vir aqui pegar esta massa aqui quando o jogo é online não tem o que fazer, cara jogo online geralmente dá essas travadinhas porque depende da tua internet a tua internet tem que estar batido olha lá, travou tudo, mano calma vou sair e vou tentar ir com o 4G deixa eu pegar umas moedinhas boa demais e eu quero mudar a minha skin vou buscar a skin do round 6 vai lá cara, eu acho que agora vai melhorar esse jogo aqui melhor você usar o teu 4G do que deixar na internet não sei porquê mas é uma dica que o abut está dando ô gigantesca alguma gigantesca morreu aqui cuidado cuidado sai fora ó, morreu morreu a gigantesca aqui vem pegando toda a massa dela ah Davi Ninja que isso, velho toda hora eu bato um negócio ali pra sair do jogo, mano circulei aqui já se eliminou venho pegando toda a massa dela vamos tentar chegar em primeiro lugar ó, vou tentar eliminar o segundo lugar aqui nem eliminei morreu sozinho ah não, ela bateu em mim bateu em mim igual um besta e foi eliminado pela minhoquinha do Squid Game não me coma vai ser comido eliminada mano ativem o 4G tira do Wi-Fi cara, é bem melhor jogar Speed Boost olha lá, bugadinha olha lá, bugada a minhoca panda tá bugada vai morrer a minhoca panda bugada ali, mano que engraçado fantasminha boa demais uso fantasminha vamos sair correndo igual um louco cara, eu vou usar o fotônio cadê? falta 15 segundos eu quero tentar eliminar isso daqui, ó calma, vamos aproveitando será que eu vou conseguir? ah, cara ela é ligeira demais ah, cara eu ia tentar entrar na frente dela mas não deu tempo, cara 53 mil pontos terceiro lugar o Davi Ninja tá em primeiro lugar Davi Ninja galera, usem a tag AB cara, se você jogar o Sneak.io usem a tag AB pra mostrar que é do clã B, cara e se eu vier você jogando eu vou dar um salve pra você ao vivo, cara mas você precisa tá usando a tag AB, né? é, miguei eu quase, mano é que eu preciso que ele tá mais rápido que eu ah, não vou ter que circular esse cara aqui, mano toda hora eu bato no negócio, velho mano, quero jogar com a skin galinha cara, pintinho cara, que skin esquisitona calma, deixa eu mudar aqui essa daqui foi lá vamos lá, cara olha que skin esquisita essa do pintinho amarelinho caraca, mano eu tô no meio de um monte de gigantesca tô no meio de um monte de gigantesca eu tenho que aproveitar podia morrer alguma, né? olha isso, velho sai fora olha, mano eu tô no meio de três gigantescas gigantescas uma tá com 264 mil pontos tá maior que o meu recorde, cara caraca, caraca, velho olha essas gigantescas, mano olha o tamanho dessa minhoca, cara morreu essa daqui foi demais tá morrendo morreu umas gigantinhas vamos pegar toda a massa delas caraca, velho toda hora eu bato ali, mano eu quero me tornar uma minhoca pintinho amarelinho gigantesca olha isso, velho ela nasce toda hora ali, mano o que que é isso? tá tudo bugado ele é lá mano, olha o tamanho dessa minhoca morreu aqui vem pegando toda a massa dela mano, meu objetivo vai ser chegar em primeiro lugar primeiro lugar tem 320 mil pontos eu nunca vi um cara tão gigante mano morreu gigantesca, meu Deus pega toda a massa dela mano do céu que isso? ela tá de massa, velho mano, a maior minhoca de todas que eu já vi nesse jogo foi eliminada eu tô pegando toda a massa dela vamos lá mas que morreu outra gigantesca mano morreu todas gigantesca caraca, tem uma de 430 mil pontos velho é o recorde do jogo não é possível e é a Simone essa daqui até que eu consigo circular ela vou tentar circular ela nossa, mas ela tá muito grande cara mas vamos tentar circular ela porque eu tô em segundo lugar com 117 mil pontos circulei ela deve ter fantasminha cara, não é possível circulei a primeiro lugar cara caraca mano, ela tá com 400 mil pontos e foi circulada pelo Abut se ela não achar o fantasminha ela vai perder mano, eu não acredito que eu circulei a gigantesca que tá em primeiro lugar circulei a primeiro lugar gigantesca com um recorde cara recorde mundial isso que isso, cara olha isso tá dificultando tudo mano ah, vai toda hora aparecer igual na minha frente sai fora toda hora eu bato ali cara toda hora eu bato ali sem querer vai morrer quase 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 mano que difícil circular velho bora jogar com a minhoca tucano foi lá e voltei no mesmo mapa cara contra a simone novamente e aí simone mano, a simone joga bem eliminei boa pega toda a massa volta aqui correu bestona pega toda a massa dela galera, não se esqueça deixa o like e se inscreva no canal e se você assistiu o vídeo até aqui comente correu é a simone correu simone caraca ele pegou toda a massa dela mano do céu é minha chance é minha chance mano é muita massa cara morri quase é muita massa mano falou que ela já voltou com 70 mil pontos ah, ela reviveu mas eu tô em primeiro lugar agora eu quero ver ela vir tentar me eliminar e se eu tentar circular ela olha lá ela ali velho e se eu tentar circular ela mano bateu mano joguei online agora eu tenho certeza que é online eu não tinha certeza não será que a minhoca tucano vai me dar sorte? galera, é o seguinte se você assiste o vídeo até aqui comente a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários minhoca tucano minhoca tucano vou circular a simone, cara circulei a simone morreu caraca velho nossa mano me vinguei da simone, cara 205 mil pontos caraca, caraca velho eliminada pegando nossa não, mano ela nasceu na minha frente ah cara velho agora foi mancada, mano galera, é o seguinte provavelmente eu bati meu recorde nesse vídeo cheguei a 225 mil pontos e vocês viram que tem uma minhoca bugada no meio do jogo, cara ela morre e fica nascendo morre e fica nascendo você acredita que ela nasceu na minha frente, velho? ó, vou pôr o replay desenvolvedores do jogo arrumem isso porque senão vai ficar complicado se você gostou desse vídeo deixa o like se inscreve no canal comenta nossa palavra secreta que eu falei agora há pouco no vídeo se você não viu você não assistiu o vídeo inteiro muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau tchau